O deserto não é para te matar, não. O deserto não é para fazer você passar por vergonha. Você entrar no deserto e morrer nele, muito pelo contrário. O deserto é para Deus progredir a tua história. O deserto é para Deus mostrar alguém que você tem capacidade. No deserto é Deus que vai forrar a mesa. Aleluia para que teus inimigos entendam que Deus é na tua vida. Este deserto que você está passando, minha irmã, o Senhor manda te dizer. Tu não ficarás, aleluia, nesta condição, não. O Senhor está dizendo, vou mudar a tua história, vou mudar a trajetória, vou mudar este percurso. Prepare, você não vai sair desse deserto envergonhada. Você não vai sair desse deserto de cabeça baixa, não. Você vai cumprir todo o trajeto, porque é determinação de Deus. Mas o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o Senhor vai te honrar neste deserto. E muitos vão enxergar que Deus ainda continua perfeito na tua vida. Levanta a cabeça.